. . . . . . . Bom dia, Goiânia. Hoje é dia de pool party. Piquinéia Minade vai estrear no Goiás. Amanhã a Piquinéia vai ficar fortinha. Eu vou te jogar na academia depois, viu, amigo? Bolo de chocolate não pode. Será que esse é o lugar da Piquinéia mesmo? Tão light, iogurte natural, salada de frutas. Chegou a segunda parte do café dela. E tem uma coxinha no meio. E ela não para, tá montando a mesa aqui. Mas não volta pra comer. Já acabou a Piquinéia, montou a sua mesa? Já, mas ele tá bem light. Para, faz o chocolate. É só pra foto, diz pra mim, por favor. . . . . . . . . . E aí, Pique, conta uma novidade pra gente. Ai, novidade? Tô relaxando pra daqui a pouco ficar pronta pra party. Eu acho que eu não acordei ainda, porque... Eita! Eu me interesse tava de bumerangue e a pequeninha tá ali com o boy dela, tentando fazer. Vai, é o making of, pula de novo. Restou isso, gente. Fora Dilma, sim ao impeachment. Chegou a hora de vestir de novo a camisa da seleção, a camisa do Brasil. Todos juntos, vem pra rua. 13 de março, dia de manifestar, dia de lutar por um país melhor. Chega de corrupção. Acha hoje? Com certeza. A favor do Brasil, contra o Brasil. Muito legal, o movimento Brasil Livre, super organizado aqui em Goiânia. Eles montaram aqui um stand pra poder a gente pintar a cara. Eu era bem pequenininho, tinha 8 anos de idade. Rolou aquela manifestação dos cara-pintada contra o colo. E aí, hoje que eu sou gente grande, eu tô na rua, eu vou lutar por um país melhor. Meu amigo, esse é o companheiro aqui da minha manifestação em Goiânia. Tá massa, hein, sua cara. Cara-pintada. É o Lula presidiário. Vai pro prisão, Lula! Aqui em Goiânia, manifestação, você na praça tá mandaré. Nós estamos aqui, ó. Que legal, muita gente se reunindo aqui em Goiânia. Olha só, todo mundo andando lá em direção à praça. Meu, até fica pertinho. Olha lá, que coisa mais bonita. Muita gente em Goiânia. Fora Dilma, em Pitch Manjá. Olha só, tô falando que é muita gente. Não para de chegar, tá entupindo as ruas de Goiânia. Eu tô emocionado, eu não esperava isso do Brasil. Que coisa mais linda, o pessoal não deixando barato, mostrando que tem voz. Chega de corrupção, Brasil. É isso aí, vamos botar a cara na rua, vestir a camisa e mostrar que nós temos voz também. Tchau, tchau, tchau.